Agora, sim, vamos aterrissar em Cuba, então, né? Essa ilha que desperta extremos, né? Tantos amores e rancores, né? Quais os prós e os contras reais de viver aí, como estrangeira e jornalista, Cristiana? Eu vou começar pelos prós. É um local extremamente seguro para se viver. É um lugar onde eu posso sair na rua às duas horas da manhã e não ter que me preocupar se vai me acontecer alguma coisa. A vida tem um ritmo tropical, tem um ritmo caribenho. As pessoas são muito amáveis. A música é ótima. Eu estou tendo aula de salsa. Estou me divertindo muito. Agora, os contras também são importantes. Quer dizer, no meu caso, eu tenho uma situação bastante privilegiada. Mas, ainda assim, a gente sofre com problemas de internet, que não é muito confiável, falta de luz. Mas, nesse exato momento, nós estamos numa crise de falta de gasolina seríssima. Quer dizer, a gente aqui passa, às vezes, 10 horas numa fila para conseguir encher o tanque do carro. Além disso, a questão da alimentação, né? Eles estão com um problema grave de desabastecimento. Então, para sair para fazer a compra da semana, você leva o dia inteiro, porque você acha uma coisa numa loja, você acha outra coisa em outra, enfim. Mas, como eu disse, eu tenho uma situação muito privilegiada. O corpo urbano, obviamente, está sofrendo uma crise econômica que tem se agravado bastante desde a pandemia e é realmente preocupante. É difícil para eles. Como jornalista, eu sempre digo que o meu trabalho é um pouco diplomático, né? Porque você conseguir, por exemplo, uma entrevista com alguém do governo, uma entrevista com uma autoridade, você tem que passar por um processo com o que eles chamam o Centro de Imprensa Internacional, que passa o seu pedido, avalia o seu pedido. Eles têm, eles, cada matéria que a gente manda, eles têm, eles estão de olho o tempo todo e se tem alguma coisa que eles não estão de acordo, eles chamam. E eu tenho sempre a minha resposta é, eu inventei, eles dizem não. Então, vai como está, né? E, para falar a verdade, esse período que eu tenho tido aqui, eu tenho tido poucos problemas, apesar de ter reportado coisas que, de uma certa maneira, o governo cubano não gostaria. E sem nenhum tipo de represália ou retaliação. Mas é uma corda bamba. Alguma curiosidade dos colegas? Podem perguntar, tá? Tá liberado. Eu queria... Oi, tudo bem? Eu queria saber como é ser brasileira, assim, você acha que ajuda a ser brasileira nessa situação? Tem menos resistência entrevistando pessoas? Em relação à americana ou à britânica, até. Ajuda, ajuda muitíssimo. Primeiro que a gente tem o mesmo estilo, né? Os brasileiros e os cubanos, nós somos muito parecidos. Principalmente eu... O mesmo swing, né, Cristiana? Parece que tem um swing parecido, né? Exatamente. E eu sempre digo que os cariocas são caribenhos, não são latino-americanos, né? Não são sul-americanos. Bom, latino-americanos sim, então não sul-americanos. Mas ajuda. E agora com o Lula mais ainda. Eles voltaram a ver o Brasil como um país potencialmente amigo. Então, tem sido mais fácil. Todo mundo aqui já esteve em Cuba, não? Sim, eu esteve depois da abertura do Obama. No fevereiro de 2016, duas semanas lá com visto jornalístico. E tinha uma pergunta para a Cristiana sobre o turismo. Porque justamente você falou que a situação agravou muito depois com a pandemia. O turismo está voltando. Como é a situação? Porque junto com os médicos, o programa Mais Médicos, outro ingresso de dólares é pelo turismo. Eu queria saber como é a situação. Quando eu esteve para responder, a situação era muito diferente de agora, porque tem a ilusão da abertura. coisa que eu não acredito que hoje tem mais. Não, realmente, esse período eu também estive aqui, na verdade, um pouco antes da vinda do Obama. E o que a gente vê agora é outra coisa. Eles fecharam totalmente a ilha durante a pandemia. Então, foram quatro e dois anos sem esse ingresso importante para eles, que é o ingresso do turismo. O que está acontecendo agora é que está vindo, pouco a pouco. Voltaram os cruzeiros. Eu tenho meu escritório aqui, justamente, na parte da Havana Velha, que é um lugar de muito turismo. E todo dia que eu saio para almoçar, eu vejo bastante turista de várias nacionalidades chegando. Eu não sei, não posso dizer, se nos mesmos números que eles tinham antes, mas está começando a chegar e eles estão investindo, eles estão construindo hotéis. Enfim, existe um interesse muito grande, obviamente, de aumentar o turismo. Outra coisa que está afetando também o número é que o turismo da Rússia e da Ucrânia era muito forte. E esses turistas já não estão vindo mais. Bom, certamente não os da Ucrânia, mas os mesmos da Rússia estão tendo muita dificuldade de chegar aqui à Cuba.